E justamente agora vamos falar com ela, dando bom dia a Simoni, ela que chega trazendo aí o giro de notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia Edgar, bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. A partir de 11 de novembro, o aeroporto de Divinópolis voltará a ter destinos de voos diretos da Azul para Confins na Grande Belo Horizonte e Viracopos em Campinas, interior de São Paulo. Serão quatro voos diários utilizando aeronaves com capacidade para 70 clientes. Para Campinas, as saídas serão às 8h45 da manhã e às 5h35 da tarde, enquanto os voos de retorno serão às 6h da manhã e às 2h25 da tarde. Para a capital mineira, as partidas são às 1h da tarde e às 9h15 da noite. Os voos de volta serão às 10h45 da manhã e às 7h35 da noite. Em Lagoa da Prata, a Prefeitura lançou um programa Cata Treco que fará o recolhimento de sucatas, móveis e eletrodomésticos inutilizados diretamente nas residências dos cidadãos. A nova medida visa facilitar o descarte correto de materiais volumosos e eletrônicos, contribuindo para a limpeza urbana e a preservação ambiental. O serviço pode ser solicitado por meio do aplicativo Lagoa Digital e ainda pode ser agendado o dia e o horário para a coleta de sucatas. Em Arcos, um carro que estava estacionado na garagem de uma casa ficou destruído após pegar fogo. De acordo com o corpo de bombeiros, quando os militares chegaram ao local, se depararam com o veículo tomado pelas chamas. A polícia militar, um caminhão da Prefeitura e outro de uma empresa já estavam empenhados no combate às chamas. Foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para debelar o incêndio. Conforme os bombeiros, provavelmente o incêndio teve origem devido a uma pane elétrica ocorrida no interior do capô. Em São José da Barra, um homem de 32 anos ficou ferido após a carreta que ele conduzia tombar. O veículo estava carregado com cana. O motorista teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado para o hospital. Para a polícia, o condutor da carreta disse que ao passar pelo trevo, sentiu que o veículo se desalinhou e acabou tombando. Na MG 459, em Monticião, começou a funcionar o primeiro pórtico pedágio sem cancela de Minas Gerais. O sistema é chamado de Free Flow. O fluxo de veículos com esse método é contínuo, sem a necessidade de paradas durante o percurso. A cobrança é realizada através da etiqueta eletrônica, TAG, instalada nos parabrisas dos veículos ou pela leitura das placas. O condutor que não tem a etiqueta de cobrança eletrônica, TAG, conta com outras alternativas para fazer o pagamento da taxa, que deve ser quitada em até 15 dias após a passagem pelo pórtico. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.